Olá querido irmão, estou aqui para te fazer um convite muito especial. Participe da jornada de oração virtual todo o primeiro sábado do mês. E tem um detalhe querido, no próximo mês em abril estaremos fazendo um ano de jornada de oração virtual. E o nosso coração é grato ao Senhor, pois em tempos de pandemia, ele nos tem mostrado novas maneiras de permanecermos unidos, conectados em oração. Nesse um ano, irmãos, nós tivemos a participação de 1.075 pessoas, com uma média mensal de 90 pessoas a cada mês. Estamos felizes, está bom, podemos melhorar? Sim, muito, com a sua participação. Porém, comparado com a jornada de oração presencial, o nosso número mais que dobrou. Então, estamos felizes e somos gratos. E eu gostaria de deixar com você quatro vantagens da jornada de oração virtual. A primeira, você pode participar no conforto da sua casa. Você não precisa pegar trânsito, você não precisa se locomover. Em casa, você pode ter o seu tempo de devoção e oração. Segunda vantagem, você pode estar em viagem, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Apenas com um celular na mão, você terá acesso a todo o material que nós disponibilizamos no Guia Tempo com Deus. Terceira vantagem, você pode participar sozinho, se não tem ninguém na sua família que seja cristão, ou com seu cônjuge, com seus filhos. Isso é maravilhoso, irmãos. Irmãos, nós temos também tido o privilégio de termos alguns dos nossos missionários participando conosco. Missionários de outros estados, de outros países, por conta desse modelo virtual. A quarta vantagem, irmãos, é que os pais com filhos pequenos de 3 até 12 anos, estão tendo o privilégio de participar, de fazer a jornada de oração Kids. Que a irmã Cíntia, com a sua equipe, prepara com todo carinho. É o mesmo modelo. Os 4 blocos de oração que nós temos na jornada de oração de adolescentes para cima, também é utilizado com as crianças, porém com uma didática, com uma metodologia apropriada para elas. Dá trabalho para você, pai e mãe? Sim. Mas isso faz parte do discipulado. Isso faz parte do ensinar pelo exemplo. Então, nós desafiamos você, papai e mamãe, que tem filhos de 3 a 12 anos. Faça a jornada em casa. E você, papai de adolescentes, nós temos tido uma participação muito pequena dos adolescentes. Isso para nós tem sido um desafio, envolvê-los nesse tempo de oração como igreja. Então, queremos desafiar você, pai e mãe de adolescentes. Tire esse tempo, combine durante a semana. Olha, no sábado é um dia especial. Nós vamos orar depois do café da manhã, nós vamos orar depois do almoço, à tarde, à noite. Separe uma hora de oração. Então, deixamos para você esse desafio. Temos, então, essas quatro vantagens que você pode usufruir participando da jornada de oração virtual. Querido, eu estava pensando em algo. Se você não acha tempo, se você não sente prazer, se você não tem disciplina para ficar uma hora em oração, como você vai ficar uma eternidade na presença de Deus? Peça que o Espírito Santo te ensine a quietar sua alma, a quietar seu corpo na presença do Senhor em oração. Você vai ser abençoado e você vai abençoar através da intercessão. Todo o material é disponibilizado no Guia Tempo com Deus. No próximo sábado, participe da jornada de oração virtual.